Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para todos vocês. Os relógios marcam agora meia-noite, já desta sexta-feira, hoje dia 22 de março de 2024. Que Deus nosso Pai te abençoe. É um prazer estar com todos vocês para mais um momento de oração, onde nós buscamos a Deus e Deus, segundo a sua graça, sua bondade e misericórdia, traz a resposta sobre a nossa vida. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos buscar o Senhor neste momento. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor, neste momento nós queremos achegar diante do Senhor. Meu Deus, com toda sinceridade, com toda humildade, nós queremos achegar diante de Ti neste momento, ó Pai. Pois o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que nunca perdeu uma guerra. O Senhor é um Deus que nunca perdeu a batalha. O Senhor é um Deus que conhece, Senhor, o profundo, o oculto e o escondido. O Senhor conhece este irmão, o Senhor conhece este ouvinte. O Senhor conhece esta pessoa, meu Deus, que está clamando neste momento. Esta pessoa, meu Deus, que já está cansada. Esta pessoa que já está completamente, Senhor, desgastada. Senhor, por esta situação que tem lhe arrancado lágrimas. Esta situação, Senhor, que tem feito esta pessoa passar dias preocupados. Dias, meu Pai, que esta pessoa perde a vontade de alimentar, a vontade, Senhor, de se alegrar. Dias que esta pessoa não consegue nem dormir direito. Pois realmente, Senhor, ela precisa de um milagre do Senhor. Ela precisa, Senhor, de uma ajuda. E neste momento nós nos colocamos em uma só fé. Nós nos colocamos em um só propósito. Que o Senhor venha neste momento, Senhor, a socorrer-nos. Senhor, apressa-te em ajudar-nos. Apressa em segurar em nossas mãos. Apressa, Senhor, em nos ajudar. Apressa, Senhor, em nos sustentar com o Seu poder e com Sua graça. Apressa, meu Pai, em ajudar este irmão, em ajudar esta irmã. Pois a Tua palavra diz, ó Pai, que somente o Senhor, em nome de Jesus, é que pode dar vitória. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida deste homem. Trabalhar, Senhor, na vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, agindo, Senhor. Agindo nesta casa. Agindo nesta família. Agindo, Senhor, neste lar. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida desta pessoa. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida deste homem. Que o Senhor venha trabalhar na vida desta mulher. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar, Senhor, este irmão e esta irmã. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, segurando em suas mãos. Segurando, Senhor, nas mãos deste homem. Segurando nas mãos desta mulher. Quebrando, Senhor, todos os cadeados. quebrando o Senhor todas as correntes, quebrando o Senhor todos os impedimentos quebrando o Senhor todas as barreiras, quebrando o Senhor todo impedimento que quer destruir essa família, que quer destruir essa casa, que quer destruir este homem que quer destruir essa mulher, essa pessoa meu Deus que passa dias e mais dias chorando, desesperado, angustiado, buscando o Senhor a solução e parece que cada dia que passa tudo está mais difícil parece que a cada dia que passa a situação para essa pessoa está precária parece que a cada dia que passa a situação dessa pessoa está mais vulnerável é por isso que como Davi nós clamamos ao Senhor e te pedimos apressa-te ó Deus em ajudar-nos, apressa Senhor em segurar em nossas mãos apressa Senhor em julgar a nossa vida meu Pai julga Senhor a nossa causa, julga a causa deste homem julga a causa desta mulher, julga a causa deste jovem julga a causa deste adolescente ó Pai pois Davi no Salmos 38 no verso 22 diz apressa-te em meu auxílio Senhor, apressa-te pois tu és a minha salvação Senhor, ajuda esta pessoa ajuda este homem, ajuda esta família meu Pai que a tempestade se levantou que a enfermidade chegou que o desespero Senhor está tomando conta deste coração mas quando nós olhamos para o Senhor nós nos lembramos ó Pai que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra e que não deixará vacilar os nossos pés pois o Senhor é aquele que nos guarda o Senhor é aquele que nos livra o Senhor é aquele que nos protege protege o teu povo Senhor protege os teus servos meu Deus pois o Senhor é o nosso refúgio a nossa fortaleza foi o Senhor que enviou o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões para Daniel envia teu anjo e fecha a boca dos leões neste dia Senhor Senhor, quantas pessoas estão tristes mas Senhor, não estão derrotadas pois a última palavra sai da boca do Senhor a tua palavra diz ó Pai que aquilo que os nossos olhos não viram aquilo que os nossos ouvidos não ouviram são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor o ama e o Senhor ama esta mulher o Senhor ama este homem o Senhor ama este jovem ainda que ele esteja doente o seu amor não se aparta dele ainda que ela está desempregada a sua bondade não se afastou dele ou dela ainda Senhor que essa pessoa esteja em crise antes dela estar em crise ela está na palma das mãos do Senhor apresta-te Senhor o nosso inimigo está rugindo como leão o nosso inimigo está abramando procurando a quem possa tragar mas a nossa confiança está no Senhor pois o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação quantas vezes o caminho fica escuro quantas vezes o caminho fica difícil Senhor e parece que aonde pisamos está incerto e parece Senhor que aonde estamos caminhando são caminhos diferentes são caminhos de tristeza são caminhos de dificuldade mas lâmpada para os nossos pés e a sua palavra e luz para os nossos caminhos ilumina Senhor os nossos caminhos ilumina Senhor Jesus as nossas veredas ilumina Senhor Jesus os nossos passos que o Senhor ajude esta mulher a atravessar este momento mesmo que é um momento de luto mesmo que é um momento de portas fechadas ajuda-nos ó Pai pois Davi disse o Senhor é a minha luz e a minha salvação o Senhor é a força da minha vida Senhor levanta do teu trono hoje e responde esta pessoa que está sendo tão humilhada por causa do seu casamento está sendo tão humilhada porque o marido foi embora de casa está sendo tão humilhada porque alguém lhe abandonou alguém lhe abriu o Senhor as mãos e o deixou Senhor esta mulher que está sendo humilhada pois o seu filho está nas drogas a sua filha está nos vícios aquele a quem ela tanto ama está sofrendo ou está sofrendo Senhor livra Senhor apressa-te em ser o auxílio desta mulher pois no Salmos 46 diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação o Senhor meu Pai é aquele que nos esconde debaixo das tuas asas até que passe a fúria do nosso inimigo meu Deus Davi disse no Salmos 62 o verso 2 só ele é a minha rocha só o Senhor é a minha rocha a minha defesa não serei grandemente abalado Senhor olha esta pessoa meu Pai que as notícias chegaram e tentaram lhe entristecer as notícias chegaram e tentaram lhe abater as notícias chegaram e tentaram lhe desanimar meu Pai mas antes de tudo o Senhor é Deus e está escrito que antes que houvesse dia o Senhor é e não há ninguém que possa fazer escapar de suas mãos que o Senhor não permita esta pessoa ser abalada a pressa em livrar-nos a pressa em ajudar-nos a pressa em julgar a nossa causa Davi disse eu porém estou aflito e necessitado a pressa-te ó Deus pois tu és o meu libertador não te detenhas seja surpreendido com o poder do Senhor seja surpreendido com a manifestação do Senhor seja surpreendido com a graça do Senhor meu Deus e que o Senhor venha trabalhar de uma maneira linda sobrenatural e tremenda Senhor que esta pessoa veja o socorro do Senhor no emprego na saúde na família no lar na casa que esta pessoa veja o socorro do Senhor em tudo que ele fizer e que ela fizer e que o Senhor confirme Senhor as mais ricas bênçãos dos céus as mais ricas bênçãos dos céus para a glória do Pai para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo é o Senhor nosso único libertador Senhor que neste momento todos os ouvintes ó Pai que estão a clamar sejam fortalecidos Jesus com o seu poder que esta mulher veja a cura que esta mulher veja a milagre que esta mulher veja a libertação que esta mulher veja a transformação que esta mulher veja a cura da parte do Senhor e que o Senhor não permita que nada nem demônios nem enfermidades nem doenças nem tragédias nem tragédias nem obras malignas que nada paralise ó Deus esta vida que está orando agora que o Senhor o levante com tua graça que o Senhor o levante com o seu poder que o Senhor entre Senhor com as tuas mãos aonde as mãos do homem não entram que o Senhor faça justiça e juízo ao necessitado e abatido que o Senhor venha hoje trazer a luz e o que está em trevas trazer a verdade aonde prevalece a mentira julga Senhor a nossa causa pleiteia Senhor a nossa causa pois foi o Senhor que pelejou por Josafá e foi o Senhor que disse nesta peleja não tereis que pelejar parai e estai de pé e vede o livramento do Senhor que todos que estão a orar vejam livramentos do Senhor que todos que estão a orar vejam curas do Senhor que todos que estão a orar vejam libertação da parte do Senhor que todos que estão a orar vejam as bênçãos do Deus vivo que todos que estão a orar Senhor sejam tocados pela tua graça sejam tocados meu Pai pela tua presença sejam tocados pela virtude do Espírito Santo destrua demônios destrua enfermidades destrua tragédias destrua opressões destrua Senhor e dai livramento dai escape da vitória da porta de emprego da porta de saúde aberta Senhor que a saúde venha sobre este corpo que a saúde venha sobre esta mulher que a saúde venha sobre este homem que a saúde venha sobre este jovem que a saúde venha sobre esta casa é o Senhor o único e verdadeiro Deus é o Senhor o único que pode julgar a causa desta mulher é o Senhor o único que pode julgar a causa deste homem portanto Senhor peleje por nós portanto Senhor peleje pelas nossas vidas peleje pelo nosso lar peleje pela nossa família peleje pela nossa casa peleje por nós peleje por nós meu Pai repreendendo o adversário repreendendo o inimigo repreendendo o mal repreendendo as setas Deus trabalhe na vida dos teus filhos trabalhe na vida dos teus servos trabalhe na vida dos teus eleitos meu Pai pois o Senhor é o nosso ajudador é o Senhor que justifica os teus filhos é o Senhor que justifica os teus servos é o Senhor que julga a causa desta mulher ainda que alguém esteja lhe tratando com malícia com mentiras com ódio é o Senhor que julga a causa deste homem ainda que alguém queira ver a sua queda a sua destruição e a sua derrota somente o Senhor meu Deus é que pode nos ajudar somente o Senhor meu Deus é que pode pelejar por nós e é que pode julgar a nossa causa segura em nossas mãos batalhe por aqueles que clamam a Ti batalhe por aqueles que clamam a Ti batalhe pelejando livrando selando pai que o Senhor vinha trabalhar de uma maneira extraordinária que o Senhor vinha trabalhar de uma maneira tremenda meu Deus que o Senhor vinha trabalhar Senhor de uma forma sobrenatural de tal maneira Senhor que o teu nome seja glorificado de tal maneira que o teu nome seja exaltado de tal maneira que o seu nome seja bendito Senhor nós não temos a quem confiar a não ser no Senhor que criou os céus e que criou a terra nós não temos em quem esperar a não ser no Senhor aquele que trabalha para aqueles quem te confia Senhor quantos que estão clamando ao Senhor neste momento quantos que entraram nesta oração ó Pai com o coração crendo acreditando Senhor que o Senhor é poderoso e o Senhor fará Senhor muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos porque o poder está nas mãos do Senhor a autoridade está nas mãos do Senhor o domínio Senhor está nas tuas mãos meu Deus venha nos guardar ó Pai quantos meu Pai estão atravessando uma situação difícil quantos estão atravessando um momento delicado Senhor e nós não somos capazes de livrarmos a nós mesmos nós não somos capazes de livrar a nossa família nós não somos capazes de escaparmos pela nossa própria força mas nós lembramos do Senhor ó Pai quando a tua palavra diz que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés porque aquele que nos guarda não dormirá aquele que nos guarda não tosquenejará Senhor venha guardar este ouvinte livra-nos do laço do passarinheiro livra-nos da perte penenciosa livra das ciladas do maligno meu Deus tu és soberano ó Pai e o Senhor sabe de todas as coisas quantos projetos sendo arquitetados quantos planos malignos sendo desenvolvidos contra esta família Senhor quantas invertidas do maligno para destruir este rapaz para destruir esta moça mas nós te pedimos esconda-nos Senhor esconda-nos debaixo da sombra do onipotente esconda-nos debaixo da sua graça esconda-nos debaixo da sua misericórdia Senhor esconda-nos neste momento pois o que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente o descansará livre-a-se livre-a-se irmã Senhor dos olhares invejosos livre-a-se da pessoa dos olhares meu Deus que vem para destruir aquilo que ela possui para destruir a sua família o seu casamento o seu cônjuge para destruir a sua felicidade o seu patrimônio Senhor para destruir o ministério desta pessoa Ah meu Pai o Senhor conhece as nossas lutas o Senhor conhece as nossas guerras o Senhor conhece a nossa peleja mas a tua palavra diz ó Pai que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará a tua palavra diz ó Pai que o Senhor fará abundantemente mais do que pedimos ou do que pensamos e nesta noite traga livramento ó Pai livramento para este homem que está cercado de pessoas Senhor malignas que está cercada de pessoas mal intencionadas que está cercada de pessoas que querem ver a sua tragédia que querem ver a sua derrota que querem ver Senhor a sua humilhação e nós te pedimos Senhor Jesus seja o nosso advogado seja o nosso juiz seja aquele que nos livra seja aquele que nos guarda Senhor seja aquele que nos protege porque sabemos ó Pai que muitos confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do teu nome no teu nome nós saltaremos as muralhas no teu nome nós enfrentaremos os gigantes no teu nome Senhor nós pisaremos nas serpentes e nos escorpiões em nome de Jesus Cristo arme esta pessoa com as armaduras espirituais coloca sobre as mãos desta pessoa Senhor a espada do Espírito que é a sua palavra porque lá no deserto o diabo te tentou com a palavra mas o Senhor venceu pela palavra e que este ouvinte Senhor que está orando conosco agora ele vença através do poder da sua palavra coloque o escudo da fé na frente desta mulher coloque o escudo da fé Senhor na frente desta família com a qual nós podemos apagar os dados inflamados de Satanás porque sabemos meu Pai que essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé que o Senhor nos dê uma fé extraordinária para vencermos a inveja para vencermos o mal olhado para vencermos a bruxaria a feitiçaria para vencermos o engano para vencermos o mal que nos rodeia tão de perto Senhor Jesus nós te pedimos coloca o escudo na nossa frente coloca sobre a nossa cabeça o capacete da salvação e repreenda Senhor toda a seta na mente desta pessoa toda a seta na mente deste homem Senhor pensamentos de fracassos pensamentos Senhor malignos pensamentos pessimistas pensamentos que são pensamentos desagradáveis que muitas vezes tem tomado espaço na mente desta mulher tem tomado espaço na mente deste homem tem tomado espaço na mente deste jovem tem tomado espaço na mente deste rapaz mas nós clamamos ao Senhor agora nós buscamos a tua face Espírito Santo que nesta noite que neste momento o Senhor coloque o capacete da salvação porque o inimigo Senhor tenta mexer no psicológico desta irmã o inimigo tenta atingir a mente deste irmão e é por isso que a tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será bom mas nós te pedimos agora Espírito Santo de Deus nós te pedimos Espírito Santo dela verdade venha neste momento colocar o capacete da salvação sobre esta mulher colocar o capacete da salvação sobre este homem colocar o capacete da salvação nesta vida Senhor coloca o capacete da salvação para que ambos que estão a orar neste momento não sejam derrotados nem sejam atacados pela fúria do diabo que tenta transtornar os seus pensamentos que tenta transtornar a sua mentalidade que tenta influenciar nas decisões meu Deus e até nas escolhas desta pessoa venha nos dar Senhor calçar os nossos pés com os sapatos com a preparação do Evangelho ainda que o caminho seja estreito ainda que o caminho seja difícil ainda que o caminho seja caminho Senhor doloroso ainda que o caminho seja um caminho Senhor de angústia ajuda-nos ó Pai ajuda-nos Espírito Santo a caminharmos firmes marcharmos porque a tua palavra diz eis que diante de vós leve o caminho de vida e coloca o caminho de morte Senhor nós queremos trilhar o caminho de vida portanto prepare os nossos pés Senhor coloca o escudo Senhor da fé a espada do Espírito capacete da salvação a couraça da justiça Senhor nos arme para vencermos toda a guerra e que neste momento Pai o Senhor venha batalhar por nós pois o Senhor é aquele que nos livra no meio da tempestade é o Senhor que nos dá força é o Senhor que firma os nossos passos é o Senhor que não permite nós sermos levados pelo vento Senhor nós te pedimos ó Pai independente da situação que essa família esteja vivendo independente da situação que este homem esteja enfrentando Senhor nós te pedimos fiel e poderoso é o Senhor para cobrir a nossa cabeça no dia da batalha Senhor a tua palavra diz clame a mim responder-te ei anunciar-te ei coisas firmes coisas grandes que ainda não sabes e nós clamamos ao Senhor neste momento Espírito Santo nós clamamos ao Senhor neste momento Espírito de Deus nós clamamos ao Senhor Espírito da Verdade para que neste momento Pai os demônios sejam queimados para que neste momento meu Pai as enfermidades sejam curadas para que neste momento as bruxarias feitiçarias maldições invejas oferendas trabalhos diabólicos sejam repreendidos pelo poder pelo poder do sangue de Jesus Cristo sejam repreendidos pelo poder do teu nome Senhor Jesus nós cremos no teu poder que neste momento Pai o Senhor pode nos livrar dos olhares Senhor quantos olhares malignos mas está escrito se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar o Senhor o Senhor ouvirá dos céus perdoará os seus pecados Senhor e o Senhor abençoará a sua terra tem misericórdia de nós neste momento Senhor perdoe os nossos pecados e não permite as nossas terras os nossos projetos os nossos sonhos os nossos objetivos serem destruídos por demônios serem destruídos por oferendas serem destruídos por maldições não permita Senhor mas nos abençoe nos prospere nos edifique nos faça dar a volta por cima Senhor tira o nome desta pessoa da macumba tira o nome desta pessoa da bruxaria tira o nome desta pessoa da feitiçaria Senhor esta fotografia que foi parar na mão de homens maus meu Deus essa peça íntima o nome deste casal Senhor tudo que está sendo feito está escrito na tua palavra que agindo o Senhor que impedirá meu Deus venha destruir toda a opressão maligna venha destruir toda a opressão de Satanás venha destruir os projetos do adversário venha destruir neste momento Pai o poder de Satanás em nome de Jesus Cristo Pai quebra as cadeias quebra as correntes destrua Senhor o poder do adversário que o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa que o Senhor venha trabalhar Senhor neste caminho que o Senhor venha trabalhar neste lar que o Senhor coloque as tuas mãos dentro desta casa repreendendo os demônios repreendendo as enfermidades repreendendo as maldições repreender meu Pai a fúria do adversário pois eu sei Senhor que grande é o Senhor eu sei meu Pai que poderoso é o Senhor o Senhor fará muito mais do que pedimos o Senhor fará muito mais do que pensamos o Senhor é aquele Senhor que não deixará os nossos pés tropeçarem o Senhor não permitirá Senhor os nossos pés tropeçarem não o Senhor não permitirá portanto neste momento Senhor restaure as nossas forças fortalece os nossos passos livra-nos ó Pai de toda fúria maligna livra-nos ó Pai de toda fúria do diabo livra-nos ó Pai de todo poder do adversário que o teu sangue venha nos garantir vitória que o teu sangue venha nos garantir a bênção que o teu sangue venha nos garantir a resposta divina meu Deus nós te pedimos provisão nós te pedimos proteção nós te pedimos o escudo te pedimos o livramento livra-nos dos homens maus livra-nos dos homens sanguinários livra-nos dos homens violentos livra-nos daqueles que persistem destruir as nossas vidas Senhor nós colocamos tudo nas tuas mãos nós entregamos tudo nas tuas mãos que cada ouvinte Senhor que está clamando neste momento seja tocado Senhor seja abençoado que o Senhor guarde a sua entrada o Senhor guarde a sua saída o Senhor guarde os seus passos o Senhor guarde a sua vida meu Deus que o Senhor venha confirmar Senhor que o Senhor venha estendir as tuas mãos poderosas venha trabalhar de uma maneira linda venha trabalhar de uma maneira sobrenatural venha trabalhar Senhor de uma maneira profunda que o Senhor possa quebrar tudo que o Senhor possa quebrar tudo Senhor tudo que estava na frente desta pessoa tudo que estava na frente deste homem tudo que estava na frente desta mulher tudo que estava no meu dessa família Senhor tira repreenda destrua lança por terra todo objeto maligno lança por terra tudo que não provém do Senhor o Espírito Santo sim Senhor que intercede por nós neste momento venha confirmar sobre nós a vitória venha confirmar sobre nós a grande provisão Senhor que chegue para o filho dessa irmã o livramento do assalto o livramento da bala perdida o livramento de morte o livramento das enfermidades mortais o livramento Senhor da calúnia da perseguição do levante maligno nós entregamos tudo nas tuas mãos ó Pai e te pedimos dai-nos o grande livramento este irmão e esta irmã que está orando conosco os pedidos de oração ó Pai os irmãos que estão participando do super chat que o Senhor os acoberte com teu sangue que o Senhor os livre que eles sejam mais do que vencedores que eles sejam abençoados que eles sejam prósperos que eles cresçam que eles desenvolvam que eles sejam guardados e protegidos visita-os nesta noite confirmando o Senhor abençam o grande milagre em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus queridos irmãos que Deus abençoe vocês eu aguardo os irmãos logo mais às três horas da madrugada eu aguardo vocês que Deus te abençoe coloque o celular para despertar não perca a hora porque às três da manhã estaremos juntos clamando e buscando a Deus que Deus abençoe fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém